E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, galera, sério mano, não tão muito de boa. Por quê? Cês viram aí o que que andou acontecendo aqui em casa, né mano? Eu tô tendo sérios problemas com um dos meus vizinhos. Quem acompanha aqui o canal viu que eu tenho um vizinho que tá vindo procurar muita encrenca aqui em casa. Um dos principais argumentos dele é que ele não gostou do barulho da CB1000. Geral já sabe que essa CB1000 minha aqui é o modelo novo, eu tirei ela nova na loja. E ela tá de escape original, a moto tá tipo assim, não tem nem 200km rodado ainda. A moto tá toda original e com escape silencioso. Pra provar isso, eu vou dar uma ligadinha. Vamos dar uma ligadinha, né? Porque daí cês vão começar a entender melhor o meu lado aí, ó. Vou dar uma ligadinha, ó. Esse é o barulho da moto que ele não gosta, tá ligado? Esse é o barulho. Essa moto aqui, pra quem não sabe, ela chegou aqui no canal na meta de 12 milhões de inscritos. A cada 1 milhão de inscritos, a gente compra uma moto nova. Então, se você é novo, já se inscreve aqui no canal. Porque quando a gente chegar em 13 milhões, vai ter outra moto. E quem sabe eu ainda não vou estar morando aqui nessa casa. E essa moto nova pode ser a moto que a gente deu troco em tudo que o vizinho tá falando. Eu tô morando nessa casa aqui, ó. É uma casa muito grande, mano. E tipo assim, eu moro nela sozinho, sabe? Moro eu e meu cachorro, na verdade. E eu já até pensei em chamar algumas pessoas pra vir morar aqui junto comigo. Só que, às vezes, eu fico meio assim, sabe? Porque se o vizinho já não gosta só de mim, imagina se tivesse mais gente aqui em casa. Pensa. A moto não tá nem atrapalhando o vídeo, velho. De tão baixinho que é o barulho dela, sabe? E o homem doido, mano. É o primeiro cortinho dela. Foi o primeiro cortinho dela na vida. Eu não acredito que eu fiz isso. Vai ter um monte de gente falando que a moto vai quebrar, porque a cor tem gira e não sei o quê. Mas só dê uma aceleradinha. Só uma aceleradinha. Agora, eu quero falar com vocês a respeito desse vizinho aí, mano. Porque tem bastante gente aí comentando pra mim deixar isso de lado. E tem bastante gente comentando pra mim ir pra cima dele, descobrir onde ele mora. E até trollar ele. Então, é sobre isso que eu quero falar. Vamos pegar a moto aqui, vamos dar uma volta, vamos conversar. E não esquece de deixar o like. Deixa o like. Bom, bora lá? Arriba! Bom, rapaziada. Já saímos de casa. Saber meu zona quente, né? E... Cadê? Vamos ver se a gente encontra ele aqui de novo. Porque da última vez eu encontrei ele aqui, né? Cadê? Cadê, fio? Ah. Se eu encontrar ele, eu vou falar de novo, mano. O negócio é o seguinte, galera. A treta do vizinho, mano. Muita gente falando aí pra mim deixar quieta essa história. Pra mim não ir mais atrás, sabe? Mike, deixa isso quieto. Não vai mais atrás. Porque você tá sendo pior que ele. E isso me faz refletir quando eu leio mensagens desse tipo, sabe? Eu penso em refletir por quê? Porque eu sou uma pessoa que desde o colégio, galera. Eu sou meio sem limite, sabe? Meio sem limite nas minhas brincadeiras, nas minhas trollagens. E... Já aconteceu aí. Deu passar dos limites. Acabar até, sabe? Perdendo amizade. Por causa de trollagem. Então, tipo assim... Eu não tenho amizade com o vizinho, né? Muito pelo contrário. Parece que ele quer acabar comigo a qualquer momento. E mesmo assim, eu fico meio assim de acabar pegando um pouco pesado, sabe? E tipo assim... Como o cara já tá meio que me perseguindo, né? Se eu começar a perseguir ele, galera... Eu vou acabar, tipo, mano... Arrumando aí pra cabeça, né? Porque daí ele não vai sair do meu colo mais. Se ele já não... Não sai do meu colo. Já não para de ficar vindo atrás de mim. Mesmo eu não dando bola... Se eu der bola, mano... Vai ser muito pior. Por isso que eu fico meio na dúvida, assim... Se vale a pena... É... Acabar despertando a atenção dele, assim... Dessa forma. Né? Vou desligar esse controle de tração aqui. Aí, vai. Não desligou, não. Quero que desliga. Vai, desligou. Porque, velho... Se eu pegar e ficar indo atrás do cara... Ele já não gosta de mim. Ele já tá... Né? Já tá na maldade. Se não, se pegar e ficar dando motivo... Ele vai vir atrás, com certeza, mano. Nossa, sim. Você é louco, mano. Sim. Se eu ficar dando bola pra ele... Ele vai vir atrás. Ele não vai parar. E é nesse ponto que eu quero chegar, assim... Tipo, com vocês. Porque tem gente falando... Pedindo... Pra me deixar quieto. Pra mim não... Não dar mais bola pra ele. Se ver ele na rua. Não parar ele. Não falar. Mas, muito pelo contrário dessas pessoas... Tem outras aí falando... Pra me encontrar a casa dele... E até colocar aí... Uma... Uma foto... Dele murchando o pneu. No portão, sabe? Colocar isso aí na frente da casa dele. Então, a gente vê aí... Que tem opiniões diversas aqui no canal, né, mano? Opinião de tudo que é jeito. Uns querem ver o caos. Outros querem ver o negócio ficar de boa. Né? Outros estão ali orando por nós. Tá ali... Meu Deus do céu! E, mano... Eu também penso muito no que vocês estão pensando a respeito disso. Então... Por isso que eu tô comentando que... A possibilidade de, às vezes, pegar e parar de dar bola pra ele... Pode ser uma ótima... Uma ótima escolha, né? Pensou assim... De repente eu encontro ele lá no portão de casa... Puxando... Né? Se eu brigar com ele, galera... Não vai ser uma... Uma boa ação da minha parte, né? Se eu pegar e brigar com ele. Pensa assim numa dessa... Eu fico zombando dele... Igual que já tem costume de fazer... Um defeito meu... Que eu tenho desde criança... Pessoa, se eu fico lá zombando ele... Ele, sei lá... Parte pra cima de mim... Vem pra cima de mim... O cara é maior que eu... Né? O cara é maior que eu... Posso ser louco da cabeça... Mas eu não sou... De ferro, entendeu? O cara é maior que eu... E... Deus me livre... Sei lá... Aconteceu uma confusão generalizada aí... Né? Deve ficar um negócio meio... Meio zoado, né? Vai ficar um negócio meio zoado... Uma confusão aí... Meio generalizada... Por isso que eu tô comentando com vocês... E até quero a opinião de vocês... Eu pensei... Em fazer um vídeo aí... Achando a casa dele certinho... Porque eu ainda não achei... Mas eu não sei... Cê é louco, mano... A motoca... Essa motoca me assusta, mano... Me assusta... Ainda mais nesse cabão original... Cê não dá nada pra moto, velho... Cê não dá nada pra moto com esse cabão original... Né? E o vizinhão lá ainda falou que o barulho era chato... Esse barulho dessa moto é muito ruim... Cê tem canal no YouTube... Cê faz manicure... Mano, nossa ideia, velho... Nossa ideia do malandro... Cê é louco, tio... O problema dela, mano... Pra dar essas esticadas... Eu já comentei em outro vídeo... É que parece que a frente da CB1000 só sobe... Depois que o motor enche... Mas depois que o motor enche... Ela sobe muito fácil... Muito forte... Isso aí acaba... Tipo assim... Me deixando meio alerta, né? Porque... Deus me livre... Virar pra trás aqui... De CB1000 zona, né, rapaziada? Virar pra trás de CB1000 zona... É complicado, né? Tá bom que ela tem um ferro ali no meio da roda... Não sei nem se dá pra virar pra trás com ela... Eu acho que raspa antes daquela parada... Mas cê pode ter certeza que... Esse... Negócio da placa aqui... Ele não raspa tão baixo, não... A moto tem que tá alta, então... Se raspar ele sem querer... É porque cê já tá caindo... Como eu não sou... O monstro do grau... Eu não vou dormir, a moto... Olha... Cê é louco, mano... Cê é louco... Negócio de uma... Negócio de cê puxa, velho... Vem que vem... Pode vir... Pode vir... Só faixa de pedestre, né? Faixa de pedestre, né? Aê... Ó... Não tá cheio, motor... Vou encher... Um, dois, três e... Enchi... Enchi... Enchi, olha lá... Pula... E é nessa... Que você também pula... Tá ligado? Tá gravando aqui o trem... Tá? É uma dessa aí que nós também pula... Porque daí a gente... Acelera muito forte... A moto pula... Vira pra trás... Bum... Já era... E aí o vizinho vai dar risada, né? Aí ele vai gostar... Aí ele vai gostar... Agora... Será que vira, galera? Jogar um escapão aqui... Primeiro eu tenho que amaciar a moto... Pra poder trocar o escape... Pra ela pegar e não perder a garantia, mano... Pra ela não perder a garantia... Mas... Vocês já podem ir me ajudando... Indo lá no Instagram da G-Scape... Que é G-Scape Oficial... E pedindo um pra eles, né... Pra gente colocar aqui na nova CB1000... Acho que... Provavelmente pode ser... A primeira CB1000... É... Do modelo novo... Com escape esportivo no Brasil... Eu acho, né... Não tenho certeza... Mas pode ser que já tenham umas aí... Mas vai ser pelo menos a primeira aqui da minha cidade... Né... Eu vi poucas dessa moto aqui na rua... Vi uma ou outra, mano... Uma ou outra mesmo... Não tem praticamente... Né... E... É isso... Dá até medo de puxar muito forte, mano... Tem que ir pegando as moralzinhas dela, velho... Um bebê desse... Tem que tomar cuidado... Tem que tomar cuidado com um bebê desse... Ó... Eita... Pega... Eu não tenho jeito que não gosta... Que eu reduzo a moto desse jeito... Por quê? Me fala aí... Por que que você não gosta? É porque é muito chave, né... Eu acho lindo reduzir a moto desse jeito... Ah... Mas vai estragar... Pô... A XJ já estragou? Reduzindo desse jeito? Nunca estragou? Por que que isso aqui vai estragar? Né... O negócio é doido... O negócio é doido, mano... O negócio é doido... A TUDE estraga, né... A TUDE... A TUDE é velha... Motor velho... Tudo velho... O tanque cheio de ferrugem dentro... Sabe... Aí estraga mesmo, né... Mas é aqui, fi... Aqui quero ver... Você é louco... Você acelera... Ela vem com tudo, velho... Não tem jeito, mano... Agora eu vou pedir a ajuda de vocês aí... Deixando nos comentários... Se você acha ou não que eu devo parar essa briga com o vizinho... Devo ou não devo parar essa briga com o vizinho, galera... Sério... Tá me encabulando... Tá encasquetando a minha cabeça... É... Eu já passei por uma fase assim antes... É que eu tive um problema com um cara aqui no canal... E... Por ele estar, tipo assim... Ocupando muito a minha cabeça... É... Mexendo com o meu psicológico mesmo... Acabei postando bastante vídeo disso... E... Muita gente pedia pra mim atrás... Mas muita gente também... Pedia pra não ir... Só que... É um negócio um pouco difícil de ignorar... Porque é o que realmente está, tipo... Acontecendo... Então... Ignorar isso aí, mano... É um negócio meio complicado... Não tem como eu pegar e chegar e... Ignorar e fingir que tipo assim... Que nada está acontecendo... Sabe? É muito difícil... Não tem como fingir que nada está acontecendo... Até porque... O meu humor nos vídeos muda... É... Quando acontece um negócio desse que eu fico muito chateado... Eu não posto vídeo em certos horários... Então pra mim não é bom, mano... Pra mim não é bom ficar guardando pra mim... Eu gosto de falar pra vocês mesmo... Porque daí eu fico à vontade, entendeu? Bom... Deixa aí nos comentários... Vou estar de olho... Por hoje é só... Eu vou indo nessa... Muito obrigado... Todo mundo... E até a próxima... É nóis... Valeu... E fui!